Vamos conversar agora um pouquinho então com o William De Luca, que é jornalista, ativista, está aqui com a gente, a gente gosta muito de recebê-lo por aqui. Tudo bom, William? Como você está? Tudo bem, que saudade. Faz tempo que eu não venho aqui, estou sempre à disposição. Gosto muito de estar com você, gosto muito de estar com o público, com as interações daqui. Muito feliz de estar de volta, especialmente com tanto tema bacana para a gente comentar nessa sexta-feira. Pois é, e tanto tema que tem relação com redes sociais, onde o De Luca é super ativo, o De Luca é um nome super forte nas redes sociais, movimenta muitos debates, e eu queria saber como que foi vista essa revelação agora pela Polícia Federal de relação entre milícias digitais e o gabinete do ódio. Eu não sei se dá para dizer que é escandaloso, porque eu tenho uma percepção de quem está ali nas redes sociais já fazia essa conexão, inclusive, de que essa milícia digital, ela era ali de alguma forma gestada pelo gabinete do ódio, de fato. Então, como que você está vendo essa conclusão agora, mesmo que parcial, da Polícia Federal? Quero, antes de aproveitar, mandar um abraço para a gente que está assistindo aqui. Eu vi gente que assistiu meu programa lá no 247, mandar um beijo para o meu namorado estar assistindo também, Guilherme, um beijo para você, amor. Falando sobre o que você perguntou, eu acho que não existe nenhuma surpresa. Acho que ninguém fica surpreso quando descobre essa ligação do governo Bolsonaro com o gabinete do ódio. O gabinete do ódio é o centro organizativo dos debates de redes sociais, de marketing digital, desses espaços de comunicação digital desse governo. Foi assim desde a época da campanha e está muito claro que quanto mais se investigar, mais vai se descobrir que esse gabinete não é uma agência de publicidade contratada no Rio de Janeiro. Ela está no centro do governo federal, estava no centro da campanha de Jair Bolsonaro e obviamente agora está no centro do governo federal. O que não nos choca, para ser muito sincero, é triste dizer isso no país, nada mais nos choca em relação a esse governo, acho que nada mais que Bolsonaro possa fazer nos choca, mesmo que todo mundo já sabia disso. É que essa estrutura criminosa, porque é uma estrutura usada para corroer a democracia, não é uma estrutura democrática, não é um grupo de pessoas que resolveu se juntar para falar bem do governo. Se fosse isso, tudo bem. É super democrático você se organizar para atuar digitalmente, inclusive. Não é isso que acontece. É uma empresa, uma indústria de mentira criada para corroer a democracia, criada para destruir as instituições, para atacar o STF, para atacar o Congresso, para atacar outros partidos políticos, outras figuras políticas, e não é um debate democrático, não é uma proposta de debate democrático, mas é com calúnia, com difamação, com assassinato de reputação, e acho que quanto mais se investigar, mais a gente vai descobrir que esse gabinete está umbilicalmente ligado com o Jair Bolsonaro e com os filhos dele, que também atuam nesse sentido. Tem um meme nas redes sociais que eu gosto muito, que é, ou não, outro crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro. Todos os dias a gente descobre novos crimes de Jair Bolsonaro nesses anos em que ele está à frente do governo federal com o presidente da república. A gente vai descobrir que ele está umbilicalmente ligado com essa indústria, ele é o financiador dessa indústria, ele é quem criou essa indústria. A gente vai precisar descobrir não só quem é que operacionaliza, porque existe uma operação dessa indústria, mas também de onde vem o dinheiro. Existe muito dinheiro envolvido nessa indústria. Certamente a gente vai encontrar com o avanço das investigações o nome de empresários conhecidos, não vou citar nome nenhum, a investigação vai citar esses nomes no futuro, mas certamente vamos achar o nome de empresários conhecidos, de empresas conhecidas que financiam essa indústria, que precisam ser punidas porque elas corroem a democracia e agem à margem da lei. De Carlos Bolsonaro? Ah, não, é só sem áudio. Agora está me ouvindo? Beleza. O nome do Carlos Bolsonaro está ali circulando diretamente quando se fala em gabinete do ódio, ele seria um dos, inclusive, coordenadores ali do gabinete, né? E lembrando que Carlos Bolsonaro é vereador pelo Rio de Janeiro, mas pouco tempo passa lá, né? Ele fica a maior parte do tempo ali em Brasília, parece que de fato coordenando esse gabinete. Ele é um vereador federal, como dizem, né? O Carlos Bolsonaro é um vereador federal, ele não atua na Câmara das Vereadoras do Rio de Janeiro, o que é uma pena, porque o Rio de Janeiro é uma cidade com tantos problemas a serem tratados, serem cuidados, tem um vereador que não atua como vereador na cidade, né? Ele podia se afastar do cargo e atuar como coordenador de redes sociais, como coordenador de equipe do pai e presidente da República, mas certamente o Carlos Bolsonaro é quem... se não quem pensa, eu não sei se ele tem essa capacidade cognitiva de criar um esquema desses, certamente esse esquema foi importado, também não é brasileiro, né? A gente tem uma ligação muito próxima do Jair Bolsonaro com o Steve Bannon e com outros operadores dessa extrema direita que atua na Europa e nos Estados Unidos, então esse esquema foi importado, na verdade, no exterior, e certamente o Carlos Bolsonaro é uma das pessoas que mais aparece ligada em todas as investigações e também que mais parece à frente dessa indústria de ódio, dessa indústria de fake news que novamente corrói a democracia e é escandaloso que a gente demore tanto tempo para saber mais detalhes, né? Que as investigações avancem tão lentamente, né? A gente teve a eleição do Bolsonaro claramente influenciada por esse gabinete do ódio, né? Quem lembra, obviamente, das fake news clássicas das eleições passadas, tipo de 2018, a gente tem, obviamente, que imaginar que em 2022 a gente já teria pelo menos algo elucidado em relação a isso, né? A gente teria algo pelo menos avançado e a gente corre o risco de entrar em 2022, de entrar no processo eleitoral e ter novamente essa indústria atuando firmemente para eleger deputados, para eleger senadores, governadores e também para influenciar o resultado das eleições presidenciais sem saber quem é que operacionaliza, quem é que paga e quem é responsável por essa indústria. É, de fato, assustador que isso aconteceu em 2018 e a gente está tendo alguma informação preliminar em relação à investigação agora em 2022. Em todo caso, antes tarde do que nunca, porque, como você disse, os impactos nessa eleição de 2022 com o gabinete do ódio atuando serão graves. Então, que isso seja, de fato, resolvido rapidamente, investigado. O gabinete do ódio...